Mas o Brasil já está com os números concovando isso, mas não quer dizer que a gente tem que estar liberando arma para todo mundo. A tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E durante todo esse processo o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e ele falou, vou pensar e depois eu faço o contato. E aí despedimos, o presidente falou, obrigado por ter vindo e tal, despedimos. Então não houve, porque eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu. Isso foi ontem, eu... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL